Menos noventa e um Eu ta meado, eu ta meado Mano eu ta muito meado Dá pra ver ele, embora um pouquinho na direita Na direita, na direita Boa Ah não, você viu ele, ele apareceu na sua tela Antes de desmocar Antes de desmocar ele apareceu ali Defusando a bomba Perdeu